Oi, amigas, e meu dia já começa assim, trabalhando, porque tem muita coisa pra fazer e é tudo pra mim fazer sozinha, gente, então já começa o dia aí na luta. Eu sou mãe de três crianças, né, da Melissa, que tem 13 anos, é uma adolescente, é minha mocinha, da Isabel, que tem três aninhos, gente, é uma fofura, agora mais linda, e da Larissa Rebeca, gente, que vocês têm que conhecer, que é meu pinguim de gente, tá aparecendo aí no vídeo comigo, meus amores, tá sempre coladinha comigo, mas é uma criança muito especial, gente, ela é muito linda, e o meu dia começou assim hoje, gente, já trabalhando, né, já na minha rotina, confesso que hoje eu falei pra mim mesma que não iria fazer nada, né, mas eu olhei pra minha casa e tava essa baderna, essa bagunça, gente, e a gente não aguenta, né, a gente diz que não vai fazer, mas quando a gente começa a olhar a bagunça dentro de casa, a gente não aguenta, a gente dá uma coisa ruim, gasta tudo de ver a bagunça de casa, e a gente começa a fazer mesmo sem querer, né, arruma força de olho, não tem pra fazer, gente, porque, ô, coisa ruim, tá na casa bagunçada, e se não for a gente pra fazer, não tem quem vir fazer, né, porque tudo eu nessa casa, gente, tudo eu nessa casa, pra lavar roupa, pra cozinhar, pra fazer tudo, gente, então, não tem porquê, porquê esperar, né, então, é eu mesmo, e hoje, gente, eu vou falar pra vocês, num dia, né, que, numa parte da minha história que aconteceu, é, num dia que meu marido foi embora mesmo, foi embora mesmo, gente, de fato, não é brincadeira, não é comentário de ninguém, ele foi embora, né, e me deixou aqui sozinha com duas crianças, duas crianças, no caso, no tempo, só era a Larissa Rebeca, e a, aliás, só era a Isabel e a Melissa, né, e eu fiquei morando sozinha aqui, né, com duas crianças, e ele foi embora, gente, não deixou pra trás, eu fiquei muito triste, chorei muito, foi muito difícil, e, só que, eu superei, né, graças a Deus, eu superei, né, o tempo que ele ficou lá fora, morando lá, noutra cidade, não foi, não foi porque a gente, assim, se separou, assim, como casal, né, a gente se separou, no caso, porque não tava morando na mesma casa, ele foi, né, ficou lá morando noutra cidade, noutro estado, lá no estado, lá do sul, lá em Florianópolis, gente, que é muito, muito distante estar aqui, então, eu fiquei, assim, morando sozinha com as duas crianças, e tudo era eu pra fazer, até pra resolver as coisas lá fora, quando tinha que sair de resolver alguma burocracia, tudo era eu, então, foi um período, uma fase muito difícil da nossa vida, né, que eu admiro, assim, muitas mães solos, né, que moram sozinhas com seus filhos, cuidam de tudo, da casa, da parte burocrática, da parte financeira, de tudo, gente, porque não é fácil, não é fácil mesmo, a gente, com o marido, a gente, assim, pertinho, as coisas ainda ficam difíceis, imagina, pra quem mora sozinha com as crianças, e daí, gente, esse período que eu fiquei morando sozinha aqui, no interior, né, sozinha com as minhas meninas, que o meu marido tinha ido embora lá pra Florianópolis, né, eu fiquei aqui, gente, e eu sofri muito, sofri muito, então, se hoje é difícil, eu fico, cuido da casa sozinha, cuido, né, lavo roupa na cozinha, limpo a casa, faço faxina na casa, cuido das crianças, porque ele trabalha, né, gente, e daí eu tenho que realmente ficar em casa sozinha, cuidando das coisas, né, ele faz a parte dele, que é o mantenedor da casa, e eu faço a minha parte, que é manter, né, a organização da casa, cuidar da comida das crianças, cuidar da casa, cuidar da roupa limpa, né, gente, cada um faz o seu papel, e dá certo, né, gente, mas quando tem realmente que se separar pra ir pra outra cidade, então, fica uma coisa muito, muito difícil, porque nem pra, nem pra pedir um socorro, um favor, alguém não tem, né, gente, porque o marido da gente longe, então é muito difícil. Então, essa parte da minha história, eu digo que eu não quero que se repita, né, de jeito nenhum, porque mesmo ele trabalhando, mesmo ele estando passando um dia aqui comigo, né, quando é assim, à noite, né, a gente tá aqui, só a presença, né, a presença paterna, a presença do marido da gente, assim, pertinho da gente, já nos ajuda bastante, né, que nos deixa a gente de força, né, pra gente continuar cuidando da nossa casinha, cuidando das nossas crianças, porque a gente sabe que ele saiu, fica sozinho pra trabalhar, mas, gente, a gente sabe que uma hora, né, ele vai voltar, né, não saiu, assim, pra ir de vez, saiu porque precisou trabalhar, né, gente, saber que ele ia voltar a qualquer momento, então, é difícil, né, gente, ser mãe solo, é difícil cuidar da casa sozinha, é difícil separar do marido da gente, quando ele tem que sair pra outra cidade, verdade, então, eu já falei pra ele, né, que se um dia ele tiver de ir na família... Aí, sim, vai a turma toda, a creche todinha, vai a família buscar pé, né, ainda que a gente tenha que sofrer, mas tem que sofrer junto, né, porque família é pra isso, né, gente, não adianta ficar se separando por causa, e os outros sofrendo de um lado, sofrendo de outro, então, não adianta, gente, eu já tô aí na louça, gente, porque eu achei que tinha bem pouquinho a louça, mas daí eu comecei a juntar a louça, essa pia já ficou assim, ó, panturrada de louça suja, nunca vi, gente, as minhas estrelinhas brilhando demais aí nessa pia, e eu contente da vida, olha, sonhadora, achando que não tinha louça pra lavar, tinha bem pouquinho, só alguma loucinha, mas é assim mesmo, né, gente, a gente pensa que não tem, mas quando a gente olha, né, porque esse vídeo de casa, como vocês sabem, meninas, nunca acaba, é impressionante, daí a Isabel, que já tá aí, né, mostrando aí as coisas pra mim, um negócio aí, o creme de leite que ela achou ali, daí eu fui guardar, gente, e é assim, a gente tá aqui fazendo as coisas, mas as crianças é toda hora querendo alguma coisa, alguma coisa, então, às vezes a gente tem que parar pra ir observar ela, ver o que é que elas tão fazendo ou precisando, entendeu? E essa é a vida, a realidade da dona de casa, mãe, né, realidade de mãe, dona de casa, é que pra fazer as coisas tem que ser assim, a gente pensa que é só fazer e pronto, né, não, viu, quando a gente tem criança, a gente tem que parar mil vezes pra fazer uma coisa, quando se fazer uma coisa, a gente para mil vezes, gente, quando tá todo mundo em casa, é uma chamando mãe pra cá, outra chamando mãe pra lá, outra chamando mãe pra cá, outra chorando, né, outra arengando, e é assim, a gente tem que ter, né, tem que ter muita força na peruca pra não ficar doido da cabeça, né, gente, porque só Deus mesmo pra guardar a gente, né, porque se não for Deus pra guardar a gente, a gente fica doidecendo, misericórdia, né, pirando a batatinha, e Deus me liga, né, não posso nem me dar o luxo, né, de pirando a batatinha, porque quem é que vai criar essas meninas, né, não for a mãe que tem a paciência pra cuidar, gente, nem paciência, nem mãe, às vezes, não tem paciência, às vezes, a nossa paciência, né, falta, que é uma beleza, né, mas só a gente pede misericórdia a Deus, pede graça, aí Deus nos sustenta, né, gente, mas é assim mesmo, né, quem nunca, né, quem é a mãe que passa, quem diz que é vida de princesa 24 horas, que não é não, tá, é mentira, e aqui é vida real mesmo, né, eu conto mesmo a realidade que acontece pra vocês, gente, noicrua verdadeira, como é que ela é, que a gente tem que aqui se virar nos 30 pra dar conta de criança, pra dar conta de casa, arrumada, pra dar conta de faxina, pra dar conta de roupa lavada, eu tô aqui, né, lavando essa louça aí, mas a roupa tá lá no tanquinho, a roupa das meninas, como vocês viram, um cesto de roupa suja, gente, sendo que eu já lavei roupas por esses dias dessas meninas, que eu quase que me acabo de lavar roupa, gente, né, mas é isso, né, essas crianças sujas demais, e é assim mesmo, toda criança suja mesmo, e a gente já sabe que é assim, né, então não adianta nem reclamar, mas é o que eu não tô reclamando, eu só falo a realidade pra vocês, né, desabafando com as minhas amigas, né, porque vocês são minhas amigas, gente, as amigas que eu encontrei pra trocar experiência, pra, né, pra aprender umas com as outras, então já comenta aí nesse vídeo o que você achou do vídeo, se gostar, gente, você deixar aquele like maravilhoso, compartilha, né, se você puder, e comenta bastante, gente, sobre o vídeo, se você se identifica, assim, tem aquele dia que a gente amanhece, né, igual eu hoje, que eu falei que não ia fazer nada, e daí já trabalhei mais do que um escravo, gente, hoje, já lavei roupa, já varri em casa, já passei pano no chão, já fiz comida, nem mostrei pra você vender a comida, gente, mas já fiz comida, já lavei louça, e já fiz tanta coisa hoje, que até já esqueci, deu até já alzheimer na cabeça, esquecimento, de tanta coisa que eu já fiz, gente, porque é assim, dono de casa não para um minuto, sequer, não, e se a gente for parar, quando a gente for voltar, é o serviço que tem acumulado, então, às vezes, nem vale a pena a gente parar, tem que continuar igual uma máquina, né, uma máquina que funciona 24 horas por dia, gente, sem descanso, sem direito a férias, sem direito a, sem direito a sala lá, trabalhando de graça, e ainda com sorriso no rosto, né, gente, porque a gente escolheu, ser do lado de casa, né, toda mãe da gente falou assim, ah, quando tu casar, tu vai ver o que é bom para tu, se a gente dizer, ah, quando eu casar, eu vou me libertar, e a nossa mãezinha tinha razão, né, por isso é que, tem um ditado que diz que a gente tem que escutar a nossa mãezinha, porque, quando a gente escuta a nossa mãezinha, a gente não se dá mal na vida, não, a gente não escuta, né, a gente quer casar também, quer ver, participar da experiência, a experiência é isso, gente, o cara vai dar a vida de princesa para a gente, a vida de princesa é ele, lavar a roupa, dar a roupa no varal, fazer comida, fazer faxina, essa é a roupa, essa é a vida de princesa, que o cara promete para nós, né, e a gente é iludida, fica iludida achando, né, que vai ser a vida de princesa, vai ser, um contifada mil maravilhas, aí o contifada, ah, meu Deus do céu, mas estou feliz, né, graças a Deus pela minha família, pelas minhas filhas, mas o importante mesmo é que todo mundo esteja com saúde, todo mundo esteja bem, né, e o resto, né, Deus nos abençoe, a gente corre atrás, e esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, beijo para vocês, e até o próximo vídeo, fui, 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 e aí,